Olá, bom, é um prazer estar aqui no Blog de Escalada. Meu nome é Karina Oliane, eu sou médica, apresentadora de TV e atleta e sempre fui muito apaixonada por ambiente outdoor, aventura, qualquer coisa que me desafie. Eu sempre amei aventura, minha mãe conta que a gente tinha uma casinha de boneca, assim, né? Só pra vocês verem de quanto tempo que é isso. E eu, em vez de ficar brincando dentro da casinha com as minhas irmãs, eu ficava escalando o telhado da casinha e descendo por uma corda. Então, eu nasci com isso, né? Pelo que ela conta, é uma coisa que tá comigo desde que eu nasci, realmente. Eu fico anos sem férias, mas eu acho que quando você faz o que você ama, você não precisa trabalhar, né? Já tem uma frase que diz isso e eu faço coisas que eu gosto muito, assim. Então, quando eu tô lá no pronto-socorro, fazendo a medicina de expedição, cobrindo algum evento em alguma montanha, é um prazer pra mim estar lá. Por mais que seja de trabalho, eu gosto muito e eu acabo conciliando, né? A profissão com uma atividade que eu gosto. Eu recebi um convite quando eu tava no quinto ano de medicina pra apresentar um programa de esportes radicais, porque eu sempre tive muito envolvida, né? Nesse meio de... Eu competi, cheguei a ser bicampeã brasileira de wakeboard. Eu sou em estrutura de mergulho há mais de 10 anos. Eu competi naquela modalidade que é apneia, que é descer com o ar do peito. E fiz meu curso de pilotagem de helicóptero, que aviação também sempre foi uma coisa que me atraiu demais. Não tinha pretensão nenhuma de pegar a vaga pra ser apresentadora do canal, mas eu fui justamente porque eram todas as atividades que eu adoro e já fazia. E aí, pra minha surpresa lá, de mais de 200 meninas incríveis, jornalistas super bonitas que participaram da seleção, Eu acabei sendo chamada três meses depois, quando eu não tava fazendo a faculdade, os meus plantões do internato em medicina, eu tava gravando nos feriados, nas poucas férias que eu tinha. Mas eu gostei muito, valeu muito a pena, porque é o que eu faço hoje, né? Inclusive aqui, essa produtora, a gente produz os programas que eu tenho, tanto com o canal Globosat, quanto com a Rede Globo, atualmente. O cinema é incrível, mas o cinema, na maioria das vezes, é a ficção sendo trazida pra próximo da vida real. Os filmes outdoor, eu acho que são a vida real superando a ficção, né? Aquela aventura, quando o filme é bem feito, você não precisa inventar nada, é só você mostrar a realidade ali que já interessa e já cativa o público. E é muito mais fácil você cativar dessa maneira, né? A pessoa sabendo que é uma história verídica que realmente aconteceu. Eu sou apaixonada por filme outdoor, eu assisto tudo que sai, é o que eu assisto na TV, não contem pra ninguém que é raro eu assistir TV, mas o que eu assisto tá relacionado com isso. E eu acho que é muito interessante, assim. A produtora, ela existe oficialmente desde 2009, mas a gente mudou pra cá, faz questão de dois meses só. E chama pitaya filmes, pra quem não conhece, a pitaya é uma fruta endêmica aqui da América Latina, que ela é muito bonita, ela tem a cor pink, ela é levemente doce, mas ao mesmo tempo ela é uma das frutas mais fortes da natureza, na minha opinião. E eu acho que é isso que a produtora aqui representa, porque a gente, desde 2009, quando a produtora nasceu, a gente faz filmagens que é extremamente difícil, assim. A gente só vai pra ambiente outdoor e quem filma em estúdio e filma na área urbana e depois vai pro Aconcagua filmar, pro Himalaia, pro interior da China, sabe a diferença e todos os desafios que quem se propõe a fazer esse tipo de produção outdoor tem. Música Amém.